O espaço estava lotado nesta quinta-feira. Crianças, jovens e adultos, alguns deitados de forma improvisada nas cadeiras, por sentir muitas dores. Os filhos de Maria reclamam de dores no corpo todo e estão com os corpos empolados. Após passar por atendimentos no pronto atendimento, os médicos informaram o suspeita de chikungunya. Preocupada com o estado das crianças, reclamou do atendimento. Demorou muito, demorou porque eu estava muito preocupada, porque demorou demais, o atendimento aqui demorou demais. E aí ele estava ficando bastante, ele estava ficando amarelinho, e aí com o berço já ficando já branco. E aí foi quando eu pedi a ela, pelo amor de Deus, que atendesse, porque eu já estava preocupada que o quadro dele estava se agravando. Quem também teve que aguardar por horas o atendimento foi Josué. O pedreiro começou a sentir os sintomas das arpoviroses e sem condições de trabalhar, foi ao pronto atendimento nesta quinta. Eu tinha que ir, mas sabe que com esses sintomas eu não tenho condição de trabalhar. Você já recebeu algum tipo de atendimento aqui? Já. Já passei pela enfermeira lá, depois pelo médico. E agora vou ter um atendimento, um medicamento. O pronto atendimento de Léus começou a atender pacientes na última segunda-feira, dia 15. O espaço conta com equipe formada por supervisor, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, além de salas de coleta de sorologia e de reidratação. Funciona de segunda a sábado até às cinco da tarde e mantém ambulância de plantão. Segundo a Secretaria de Saúde do município, todos os dias são atendidos mais de 200 pacientes que apresentam sintomas da dengue, cicavírus e chikungunya. Até agora, mais de mil atendimentos foram feitos no local. Ainda segundo a Secretaria de Saúde do município, outros trabalhos têm sido realizados na cidade como forma de conscientização. E Léus tem um dos maiores números de casos já notificados de dengue, cicavírus e chikungunya no estado. Legenda Adriana Zanotto